e aí pessoal a gente está aqui testando o sistema de rádio px que é instalado dentro do team speaker 3 é que quem ajudou nós aí a fazer essa configuração foi o black tx do black game tx lá do canal dele e eu vou eu estou saindo aqui na empresa aliás na garagem aqui na minha no caso na cidade de liege e vou pegar uma carga de cimento na empresa ipcc eu vou mostrar o caminhão por fora esse aqui é um caminhão volvo fh16 clássico que foi editado pela log apesar que ele não está no chassi esse aqui não é editado né o original até confundindo no caso as rodas aí cromadas com detalhes em preto e o pack de rodas da da log hold vou dar a ré no caminhão aqui vou lá pegar a carga porque ele já estava esperando lá na empresa e a a gente vai fazer um comboio no modo offline esse tipo de comboio no modo offline a gente fazia há tempos atrás quando não tinha muito tempo o pessoal saia aí da empresa o opa acho que eu virei rápido tenho certeza virei no lugar errado então era pra mim para um lado e para o outro vou de dentro do caminhão aqui aí fica mais fácil porque de fora o som está muito alto e vai atrapalhar a gravação então é quando não tinha multiplayer a gente jogava desse jeito né o pessoal pegava a carga na mesma cidade e às vezes na mesma empresa e entregando falando como que tá viagem como que funciona como que é e tal as coisas que acontecem durante o percurso então é isso que a gente vai fazer agora e no caso com o aplicativo aí né do ts3 que simula um rádio px então quem tá aqui na dentro da sala comigo é o qra petcov da virtual transrocha o menor que é da log carreteiros que está em treinamento aí para entrar em uma das empresas com vaga tem o qra falcão que vai dar o apoio para nós aí né pra gente aprender a a linguagem aí da galera que usa px aí dos caminhoneiros aí na estrada tem uma quimira e da narita cargas expressas e eu olhei para o nome do carrara falha o nome do narita né é a mesma coisa pois é então o pessoal já tô indo lá né já tá atrasando a carga do rubens bom eu fiquei um tempo aí sem jogar e ts2 agora eu tô voltando as cargas olha o que é isso que eu tô passando do ponto dali do gps brincadeira hum 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 vamos ver se vai dar para virar opa deu então eu tô jogando aqui com o meu g27 né tava ali juntando poeira um tempo sem jogar aí já viu como é que é vou ver aqui a minha carga então vamos lá ver aqui a minha carga é para roclaw lá na going east eu tô gravando o trem o cara fica aí nessa viadade vou pegar a carga ali vou passar as informações eu já tirei o print da primeira foto na hora que eu peguei a carga é para registrar lá no sistema da log eita porra já bati já deu uma voadora no rebote ali vou colocar na câmera de fora aqui né dar ré no caminhão então eu tô aqui eu vou tirar o f2 aqui para mostrar eu estou utilizando aí o o pack de skins da empresa log carreteiros eu fiz essa madrugada ele ficou forte pra caramba aí como vocês podem ver pelo menos eu gostei e teve a galera aí também que curtiu esse novo pack vou na câmera zero aqui para mostrar aqui de lado eu tô usando um rebote as rodas duplas para rebote porém elas são graficadas com o grafite aí ficou top aí o skin ficou bem legal porque a forma de fazer skin para rebote aquele rebote cider ou a geladeira né ou o rebote refrigerado você faz a skin ali em cima e depois você pode substituir com o mesmo nome para todos que funciona de boa dá certinho então vamos lá com a carga e aí roberto estou saindo da empresa aqui naquela saída perto do estacionamento de carga beleza ó não vale milhão eu não sou milhão calma jovem daqui a pouco ele vai falar uma linguagem dos cabeleteiros aí eu acho que o áudio do meu caminhão tá meio alto acho que vai atrapalhar a gravação aqui eu vou parar ali na no próximo apostamento vou reduzir o áudio vou reduzir o áudio nossa e aqui você vira o caminhão vira mesmo está bem está bem está bem bom eu peguei a estrada aqui a a 3 o google ok 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 o quebra-flux eu aqui não vi ainda estou saindo de ligue por aqui assim o movimento aqui com destino ação forte por aqui ok beleza 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 lei copiei né que tem que falar positiva e operante ah não isso é da polícia o 03 da virtual Drone Rocha user left your channel no caso o 03 eu não eu tô agora é gerenciando a empresa do netstock que a netstock logística e eu vou participar com ele lá como gerente por um período até até ser adicionado um gerente novo né foi escolhido um gerente lá para a empresa dele para cuidar da da organização dos eventos igual foi escolhido aí o que é a o que é a falcão e o que é a explorer mas o que é a coutinho para ser gerente da virtual transrocha eita beleza 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 estou aqui pegando a A42 sentido ação forte por aqui ok que é sério nossa que que eu respondo hahaha copiei por aí o que é a truque copiei ah tá que é a total ah sim você está pela A15 pela A42 que é sério ah copiei e tal hahaha hahaha eu também perdi do que segue oh segue em tiroteio hahaha o que é da truque unidade 07 QRA Falcão Negro móvel no movimento aqui pela A42 destinado e indicado a cão cão curto ok copiei QSL sei lá que porra que fala hahaha hahaha é QSL é QSL mesmo né é é é aqui é aqui é aqui é acelerando o carrão vamo bora lá e aqui pela A42 aqui esse barulhinho ai já faz aqui viu seu viado precisa ficar arrotando ai não eu to ajudando hahaha eita passa a marcha passa a marcha errada olha vê se pode Copiei, viado Então, pessoal, eu vou Passar algumas informações Referente a essa empresa Que eu estou Fazendo a carga Que é a Log Carreteiros A Log Carreteiros é a empresa Onde todos os motoristas novatos Passam por ela Passam por treinamento E depois Quando chega no nível 10 O motorista é liderado Para trabalhar Para escolher uma das Empresas onde tem vaga Então, quando ele Escolhe a empresa Ele Faz um período De treinamento de uma semana Para ver realmente Se é a empresa Que ele Que ele quer trabalhar Então, nesse período De uma semana Se ele não gostar Da empresa Ele tem a escolha De mudar para outra Porém, passa também Por uma semana De teste Lá nessa nova empresa Só que ele não pode Sair mudando De empresa Por empresa Ele tem que chegar E escolher Ficou, beleza Se não ficou Escolhe mais uma Faz o treinamento E ou fica na empresa Ou volta Ou sai Sei lá Se ele não gostar Do sistema nosso aqui Então, as empresas aqui Que tem vaga Disponível É a Narita Cargas Expressas A empresa do Netstock Gaming Agora ele tem uma empresa virtual aqui Ele tem uma... Que droga Eu vou falar igual o Netstock Que merda, mano Connect Last Que bosta Então Continuando Tem o Netstock Logística A nova empresa Tem a empresa Sada Virtual Transportes Que também tem vaga E tem a empresa Transdragão Que a empresa internacional No caso É dos nossos amigos Portugueses No caso Do Sérgio Ele Achou interessante Usar o nosso sistema Nós temos um sistema De registro De cargas E esse registro De cargas Nós temos Atualizado A cada dois minutos Informações Dos gráficos Lá no site Da Log Road Que é o site Da Log Gaming Então O motorista Além de Ele lançar a carga Terminou de lançar a carga Passou dois minutos Ele pode ir lá No site No link Cooperativa Depois No menu lá Relatórios E verificar Como estão os lançamentos Os percentuais Também lá no No link De Rebox A gente tem No caso Outras informações Mais Vamos dizer assim Mais bem explicadas Vamos dizer Desse tipo Porque eu esqueci O que eu ia falar Porque velho já viu Vai ficando velho Vai esquecendo as coisas Opa Passa carro Quero virar aí Jovem Então Ela tem uma As informações Mais completas Referentes A quantidade De carga Que você já fez No relatório Que foi atualizado Hoje Dia 4 De dezembro De 2015 O motorista Vê Os últimos Seis meses Os registros De cargas No caso Nós temos Três tipos De cargas Aqui A carga Que é a fatura A fatura Seria a nota fiscal Tem A carga Normal Opa Tem a carga Normal E tem também A nova atualização Da versão 1.22 Que é o Job Market Que é o Mercado de Mercado de trabalho A tradução No caso E que a gente chama De contratos externos São cargas Vamos dizer assim Cargas rápidas Que você pega Com o seu caminhão Mesmo que seja Um bode Eu vou deixar Na descrição Desse vídeo Mais informações Referente A esse novo Sistema De cargas Da SCS Que é do canal Lá do Kamikaze Log Company Que ele Logo Quando lançou Ele fez um vídeo Já explicando O que foi atualizado Para esse sistema De carga Então vamos Seguir viagem Aí Meu TS Caiu aqui Mas já voltou Vamos ver Se Opa Vamos virar Aqui Aqui está correndo Tudo bem Não teve nenhum Vamos dizer Desastre Nenhum Aliás Teve só E as barradinhas No reboque Lá na empresa Na ITCC Eu estou saindo Da A3 Aliás A5 Que eu falei Deixa eu ver No mapa Aqui Qual que eu estou Indo agora Agora Ainda não dá Para ver Aqui Agora Quando der Eu informo Então Está faltando Aí 804 Quilômetros Para eu chegar Ao meu destino Final Com a entrega Dessa carga De cimento Eu vou entregar Na cidade De Rock Clown Sei lá Se fala Isso Então Um tal De Stenbur Bush Sei lá Das quantas É É Eu estou Utilizando Aqui O Volvo Clássico Com a skin Da Log Carreteiros Opa Vou voltar Aqui Meu TAB Quase que Atropela O carro Aqui Enquanto Eu olho Para o TAB E esqueço Do trânsito E aí Queria Falcão Tá Onde Como é Que está O trânsito Aí A sua Frente Aqui É O Sembrador Organizado Por aqui Também A I S 42 Acelerando O carrão Aqui Tranquilo No momento Tráfico Operando Tranquilamente Aqui Copiei Então Pessoal Eu estou Falando Aqui Novamente O sistema De PX De Rádio PX Que vai ser Instalado Com todos Os motoristas Opa Deixa eu Reduzir A marcha Aqui Então O companheiro De estrada Ali Da Log Carreteiros No caso Tem dois Aí a frente Já Aí Dando Aquela Ralada Básica Sem usar Rebite Nem nada Que aqui Na Log Carreteiros Não rola Essas Paradas Não Então Vou ver Se eu chego O caminhão Bem próximo Dele Ali No caso Eu estou Usando Também O Back De cargas Da Log Carreteiros Para todos Para a maioria Dos reboques São 58 Reboques Diferentes Que tem a skin Da Log Carreteiros E a partir de hoje Dia 4 Do 12 De 2015 É obrigatório O uso Dessas skins E das skins Nos caminhões As skins Dos caminhões Nem todas Todos os caminhões Originais Estão prontos Mas o que Que eu tenho Já com a skin É um Volvo NH12 O Volvo Clássico O FH16 Clássico E O caminhão Man Também O O Volvo Do Possato Já tem a skin Da Log Log Carreteiros Para ele Que foi feito Pelo Robil Do Paiva Nossa equipe Aqui Que eu falo Que é a equipe Top Team Que é o pessoal Todo Da Log Hold Que faz Mod Se o cara Mudou a letra A A gente Já considera Como mod Então Essa pessoa Todos aqueles Que Fazem parte Das empresas Agregadas A Log Que faz Mod Se quiser Entrar Para a equipe Então Pitinha É só falar Comigo Beleza No caso As skins Foram Feitas Dos caminhões Foram Feitas Aliás Está sendo Feita Pelo Eric Saraiva A skin Dos Rebox Foi feita Por mim E a skin Lá do caminhão Do Possato Foi feita Pelo Robil Do Paiva Que é um dos Diretores Aqui da Log Apesar Que ele Não aparece Tanto Mas ele Fica Fazendo Mod Aqui Para As empresas A gente Tem uma Porrada De mod Para lançar Nos Próximos Dias Apesar Que tem Algumas Coisas Que estão Atrasadas Mas a gente Vai fazer O impossível Para desagarrar Tudo Que está Parado E Entregar Para os Motoristas Das Empresas Também Alguns Mods Aqui Da Log Holding Serão Colocados Para Download Público Inclusive Esse Mod Do Pack De Rebox Da Log Carreteiros Ele é Público As skins Dos caminhões É só Para quem Faz cargas Para Log Carreteiros Para quem Está Fazendo Treinamento Aqui E Ela está Disponível Tanto O Pack De skin Para Rebox Quanto As skins De caminhão Está Disponível No site Da Log Road Que No caso Lá Está Como Log Gaming Então As skins Dos caminhões Elas São Protegidas Por senha E quem Recebe Essas skins É quem Está Trabalhando Nessa Empresa Virtual Fazendo Treinamento Para Poder Ir Para Outra E Para Você Que Está Afim De Participar De Uma Empresa Desse Tipo É No Caso As Empresas Virtuais Agregadas A Log Road Ou Você Quer Agregar A Sua Empresa Virtual Na Log Road Você Tem Que Ter O Programa Chamado Team Speaker E Ter Microfone Você E Todos Os Motoristas Tá Porque O Nosso TS Foi Feito Para A Gente Falar Enquanto A Gente Está Jogando Pronto Nossa Senhora Já Vai A Nicole Latir Brincadeira Viu É Foda Ter Cachorro Em Casa Eles Não Conversam Não Fala Nada Só Fica Latindo Nossa E Tá Danado Aqui Opa Vai Rolar Um Comboio Aqui De Carga De Cimento Tá Chegando Uma Darf Ali Vou Até Reduzir Aqui Vou Deixar Ela Passar Na Frente Parece Que Ela Não Querendo Passar Na Frente Não Só Tô Ela Ela Tá Me Ultrapassando Aqui A Darf Da Log Carreteiros Vou Dar Seta Aqui Antes Que 200 Carro Entra Na Minha Frente Apesar Que Foi Um Ônibus Passar Para Pesto Opa Saiu Fora Beleza Agora Vai Rolar Um Comboio Vamos Colar Lá Com Um Caminhão Lidaf Na Frente Que Está Fazendo A Carga Da Log Carreteiros Vamos Chegar Muito Próximo Não Vai Que Ele Freia De Uma Vez Né Aí Pronto Então Depois Que Você Fizer O Download Do Team Speaker Eu Vou Deixar Aqui Na Descrição Também Do Video O IP Do TS3 Da Log Road Você Vem Conversa Com Giovanni Rocha Ou O Black TX O QRA Black TX Ou Narita Ou Com O Rogério Né Ele Passar As Primeiras Informações E Depois Vai Encaminhar Você Para Falar Com No Caso Eu Sou Giovanni Rocha Aí A Gente Vê Como Vai Ser Feito No Caso Essa Esse Contato Aí É Para Quem É Dono De Empresa Agora Para Quem Quer Ser Motorista Das Empresa Virtuais Já Pode Falar Direto Com Black Com Narita Ou Com Rogério Que Já Vou Pegar Você E Já Passar Direto Para Treinamento Beleza E E Aí O Rubens Fala O Hotel Atrux Estamos Acelerando Aqui Está Passando A cidade Viam Estamos Faltando Aí O Tempo Cair Para Chegar No Destino Aqui No Meu Caso Meu Destino Aqui Está Faltando Trezento Opa Seiscentos E Trinta E Cinco Km Eita Acabou O Comboio Fio Vai Fio Eita Isso Quebrei O Truque Mesmo Já Fazer Um Barulho De Vidro Quebrando Aqui O Carrão Aí Quebrador Está Devagar Na Direita Eu tive Que Bater Nelos É Que É Tá Na Escuta Eu Akimi Outro Qual É Procedência Do Mão Vinheta Hein Chegando No Destino É Ó É Que Boa noite Macanoro Opa Opa Vamos tomar Essa porra Aqui Na Bora Firme E Forte Aí O O Cara Entrou E Desconectou Ah Não Ele Tá Ali Quem Desconectou Ele Foi Outro E E Quem Entrou Aqui Na Sala Agora Foi O QRA Saraiva Aí Da Virtual Transrocha Então Saraiva Estamos Aqui Gravando Um Vídeo Aí Como Se Fosse Um Multiplayer No Offline Como Era Feito Nas Antigas Aí No Euro Truque No Offline Não Estou Gravando E Opa Opa Não Pomba Não Fih Eu Não Quero Quebrar O Truque Agora Não Então E Também Testando O Sistema De PX Rádio PX No Team Speaker Ele Deixa O Áudio De Quem Está Conversando Com Você Como Se Fosse Um Rádio PX Mesmo Aí É Legal Aí Eu Gotei É O Caralho É O É Sistema Aí É Tá rolando Os comboios Aqui Com as skins Da Log Carreteiros Que eu Tô Usando E O Caminhão Volvo Que o Saraiva Fez A skin Para Nós Aí Então Só sei Que tá Top Pra Caramba Já Rolou Altos Comboios Aqui Na Minha Frente Tem Dois Caminhões Tem Um Reboque De Carga De Explosivos E Tem Um Cider Se Não Engano Da Log Carreteiros Também Eu Tô Utilizando O Novo Esquema Da SCS Que você Escolhe A Quantidade De Carros No Trânsito Fazendo Comando G Underline Traffic Com 2 F E C Mudo Espaço De 0 a 10 Para a Quantidade De Carros Que é Carregado Aí No Trânsito E Tá Pra Mim Aqui Tá De Boa Não Tá Travando Nem Nada Tá Lotado De Carro Mesmo Nas Estradas Bastante Caminhões Aí Com Cargas Tá Reduzida Na Marcha Aqui Bora Lá Eu Vou Mostrar O Caminhão De Fora Daqui A Pouco Porque Tem Muita Curva E Já Viu Né Muita Curva É Um Problema Na Câmara 2 Pois É Então A Gente Saiu Da Cidade De Liege Eu Mais O Rubens Eu Peguei Carga Pra Cidade De Rock Lau Pra Qual Cidade Mes Você Pegou Carga Ou Rubens Meclagem Forte Ah Sim Copiei Faltando Aí 832 KM Pra Chegar O Destino O Meu Aqui Tá 516 KM Pra Chegar O Destino É Acelerando Aqui A 80 Por Hora Não Dá Pra Tocar Muito Bem Aqui É O Meu Pagou Tem Movimento Aqui No Meu Caso Pé De Chumbo 110 KM Por Hora É Aqui Não Dá Pra Tocar Muito Muitos Movimentos Mão Dupla Aí Tem Que Acelerar Demagado Antes Antes Da Cachorra Latida Já Deu Uma Voadora Dela Aqui Do Tapa Mas Tinha Mais um Companheira De Estrada Da Logo Carreteiros Colado na traseira aí do do bichão é um filme de bicha porque eu não sei quem que é o nome do camarada a deve ser a que me a não aqui menina logo carreteiro não então falando mais aí do do peck de cargas aí né que é só as skins para rebotes originais do do jogo será feito também o peck para narita cargas expressas kamikaze log company para netstock logística deixa eu ver se eu esqueci alguma empresa nossa vez que se das outras brincadeira não é para as empresas que estão aí no caso da sada virtual transportes ela vai ter a skin padrão da sada é da empresa real e o reboque no caso vai ser grande eleira baixa na cor verde e vermelho é o padrão lá da da sada e o reboque o segonheiro no caso o carro ele se dá certo ele faz que vai parar depois ele acelera nossa o trânsito ali ó porrada de carreta vindo agora e se esse mod no caso essa atualização né da adf dos 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 veículos dentro dos caminhões no tráfego e ficou muito top e aproveitar aqui também falando aí das aliás do presente de natal aí da log volde e para os motoristas que durante o ano aí pegou firme com a empresa né fazendo as cargas aí para log volde se divertindo aí mesmo no tempo de a medida do possível então esses motoristas eles vão receber no fim do dia da noite de hoje né que é pra do dia 4 para o dia 5 de dezembro o presente de natal que a escane a 112 h editada por mim aqui na log a escane tem diversos acessórios e ela é muito top a galera curte mesmo então esse é o presente aí pelo pelos trabalhos feitos né e pela amizade aí ter vindo se divertir com a gente apesar que de vez em quando saem as voadoras aqui mas isso é normal em todas as empresas do eps 2 inclusive essas voadoras fazem parte das empresas reais também velho nas empresas reais rola as voadoras de vez em quando mas aqui a gente tenta simular o máximo relacionado a empresas então por isso que a gente copia até as voadoras lá das empresas originais mas é só na base da zoeira apesar que parece sério pra caralho né mas é normal a continuidade é a viagem aqui eu tô fazendo faltando 378 quilômetros nossa não dá nem pra ver qual estrada que eu tô chegando próximo uma linda que a porque eu tenho um a ele era aqui o que a prova com 40 janelinha por aqui eu vi eu só sei o copiei que é ser positivo e operante só sei assim nem sei se é de por enquanto eu não vou e nem tem como eu falar igual o rubens aí porque ele já tá acostumado com peixes e eu não então isso aqui foi um teste é um vídeo teste aí de do áudio do pessoal aqui do ts saindo com som característica aí do rádio px olha o cara ali deu certo e entrou nisso eu não quis nem saber eu falei que ia mostrar o caminhão de fora e até agora nada apertar o f3 aqui eu não gosto de dirigir nas curvas velho porque é foda tá aí ó o caminhão de fora aí ó com a a logomarca da logica reteza e tem a nicole latino lá fora vou dar uma voadora dela daqui a pouco pior que não tem nem como eu botar aqui que eu não eu não coloquei o com a tecla né pra tirar esse som dessa vaca falando aqui no áudio que droga velho como que eu vou botar o áudio se eu botar o áudio não sai nem o som do caminhão então vai ter que sair o som da cachorra mesmo essa vaca filha da égua né a mãe dela é uma cachorra e o pão é o pão que bosta mano vamos lá vou pisar a fundo aqui ó o rosto tá bem o trânsito tá top demais só tem um companheiro ali puxando a mesma carne de cimento que eu estou levando pra cidade de Rocklow pelo jeito que ele vai sair à direita ali pra eita eita boa puta que eu pariu quase que eu bati no caminhão Tá danado! Tá danado mesmo! Ó, eita! Ó, bateu aí, tá vendo? Se não bater, filho, não é que R.A. quebra fruto! Carregadinho aí com 11 toneladas aqui Pois é, eu estou com 22 toneladas aqui, carga de cimento Faltando 18 horas e 7 minutos para terminar a entrega do carro Boa noite aí Boa noite aí, pessoal Tem que acelerar aí, hein? Então acelerando aqui, voltar pra câmera de dentro do caminhão Porque, se não, eu vou fazer jus ao meu nome que é Q.A. Quebra Truque É que sai quebrando tudo Já estou começando a anoitecer aqui, eu vou ligar o farol Seguindo viagem Se lembra aqui um pouco que eu exigente Ah, beleza, Nícolas Opa! Nosso 112, vai capotar? Vai não! Ó, não pode quebrar o truque agora! Então, estamos gravando Vamos que vamos! Nossa, se eu tivesse colocado o limitador de velocidade Ixi! Ia chegar lá tão cedo Dando umas pisadinhas Aqui no freio É... A ECS também fez a atualização aí do balanço da cabine, né? Ficou bem mais top É, ficou bem mais top Parece que você vai tombar com o caminhão E realmente dentro do caminhão é dessa forma A sensação, hein? Quando tá virando parece que o caminhão tá tombando É... Pior Então, pessoal Falando mais aí um pouco do sistema da LogRode aí dos tipos de cargas Nosso sistema ele aceita qualquer tipo de veículo que puxe carga Pode ser carro puxando carretinha Pode ser o caminhão no truque, né? Na caçamba no baú na carroceria desde que ele puxe alguma carga Opa! O trânsito tá meio parado ali Vou dar uma reduzida aqui Ó O trânsito não Um caminhão está meio parado Não sei porquê do nada ele deu uma freada ali Ainda bem que eu não estava bem próximo, né? Que era perigoso eu matar o colega de trabalho ali, né? Regaçar o caminhão dele Não bateu? Não bateu? Não bateu pra honrar teu nome, cara? De jeito nenhum, filho Pois é Você devia mudar o seu QRA purga para QRA tomba truque, né? Eita ferro! Boa! E aí, Eletibs, beleza? Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite 부итан Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Ao entendo Oi Como tem de lote de cascudo Ah, mas não é só o Romildo, não. Todo mundo faz isso. A minha esposa também. Por que o Romildo não vai fazer? A gente está tão acostumado a visitar na tecnologia, até para cagar você vai levar o celular para ficar no WhatsApp e Face e coisaradas. Então, é isso mesmo. Eu fico sem TV, mas não fico sem internet. Com você? Ou eu nem assisto televisão, só é só o computador mesmo. Ah, assisti hoje. Hoje eu passei mal da vadio. Um pedaço, um pedaço. Ah, ninguém veio no escritório. Deixei a porta entre aberto, porque ele tem a entrada, né? E fui lá, subi lá no parque e fiquei lá. Na cama, deitei, cochilei, acordei, deitei, cochilei, acordei e fiquei nela. Mas mal da vadio, passei a tarde cochilando e acordando. Ah, senhora. Então, mas é assim, é? E a gente está com sono? Olha só. Bom, eu também estou com sono. Eu virei à noite aí fazendo os relatórios da Log Hold, né? Conferindo as cargas e tudo mais, vendo os erros lá, passando as informações para quem preencheu alguma coisa errada e orientando o que tem que ser feito. Aí depois eu fui fazer o pack da Log Carreteiros, porque o pessoal, a partir de hoje, é obrigatório usar as skins da Log Carreteiros. Inclusive o pack de cargas. E aí eu fui mais ou menos lá pelas onze e meia, meio-dia. Aí despedi do pessoal, foi salvando uma cochilada, acordei era por volta ali das quatro e meia, cinco horas, mais ou menos. Aí dei uma geral aí no quintal aqui de casa. E agora eu estou aqui, né? Mas eu acordei morrendo de sono. Quanto mais sono dá. É estranho, né? Só que para a pessoa que é, por exemplo, igual eu sou diabético, né? Dependendo do que você come, te dá um sono, porque a glicose vai lá no talo. E dá muita vontade de dormir. Então, Neytips, eu estou aqui. A gente está na sala aqui, que está sendo gravado um vídeo, né? Ah, eu estou falando de todos os calos. Não tem importância, não. Faz parte. Eu estou aprendendo com o Netstock. Né? O cara está falando, ele faz diversas coisas, que é fora do comum nosso aí, né? Mas... Aí bota uma coisa, ó. Eu cagão. Nada a ver, não, é. Pelo menos da Ibope. É o seguinte. Eu estou com um plugin instalado aqui no TS. E o que ele faz? A voz de vocês, para mim, chega como se eu estivesse falando no Rádio PX. Opa. Aí ele vai e muda a voz. Dá o achieiro, os treinos, tudo certo. E o Rubens, ele tem Rádio PX e eu pedi para ele, para a gente fazer a comunicação, apesar que eu não estou falando nada na linguagem lá do que o pessoal usa do PX. Mas o Rubens, às vezes, quando eu pergunto alguma coisa para ele, ele me responde, né? Igual ele ia responder para alguém no Rádio PX. É só que... É como eu não entendo muito, aliás, muito, não entender nada de rádio, eu respondo normal mesmo. Vou até zoando. Agora está faltando 148 quilômetros para entregar uma carga aqui de cimento. Puxando a carga aqui com a skin da Log Carreteiros e o pack de cargas da Log Carreteiros. O pack de cargas da Log Carreteiros, igual você perguntou se tem para Kamikaze, vai ser feito ainda hoje. Porque esse pack de cargas só de uma empresa, ele é fácil de fazer. Você faz um e salva em cima dos outros nomes, ele joga lá dentro do mod compacta. Aí fica todos. Aliás, quase todos. Outra coisa que eu estava notando nesse... Fazendo o pack de cargas, vão entrar mais empresas para os reboques aí, né? Provavelmente deve ser aquele esquema lá do reboque dos dois chassis que vão entrar para a Mercedes. O New Actros, né? 2014, aí já tem novas skins lá. Opa, freia, freia. Vai, Fih, sai da frente. Então, acho que para frente teremos novidades. Aliás, a gente está tendo novidades, algumas nem novidade não é, né? Já é feito pelo pessoal que faz mod. Eles resolveram colocar dentro do jogo. Apesar que a gente fala aí que, pelo menos eu falo que a CS está copiando a gente, mas, por outro lado, é até melhor eles fazerem, porque a gente acaba utilizando os mods e os... Alivia a quantidade de mods que tem dentro da pasta mod e deixando o jogo rodar mais liso. Concorda, né, Chips? Não sabe como é que faz para deixar rodar o jogo mais liso? Tira os mods tudo. Não, não, passa. É um ajeitinho, uma banha. Ah, sim. Dá uma engomada nele, né? Aí, já dá uma delas, lisa. Opa, tomei uma multa. Vai, beira. Passa que nem o cara ontem do vídeo lá. Ando em canhão, bagunça abaixado, boneco para trás, e a polícia levanta o banco, bota o cinto, bonezinho, tira, ajeita o cabelinho, opa, polícia, ó. Passa, daí pode voltar de novo. Até agora, a gente tem que respeitar as placas, né, senão o caminhão capota. Ah, da oficina, né? Por isso que eu não sou. Como é que é? Os modos lá no World of Trucks, sim. Ah, no meu caso, daí, Tibis, como o meu, meu QRA é o quebra-trucks, eu tenho que respeitar a velocidade em qualquer lugar, velho. Porque senão, já viu, vai tombar mesmo. Mais cá, senão, sugerir. Olha que bom, já tem que honrar o nome dele. Seu áudio tá meio abafado aí, ô, purga. É que tá engrossando a voz dele aí, é isso. Repete aí, purga. Tem que honrar o nome. Ah, beleza. Entendi nada. Depois cê liga a tecla SAP aí. Eu entendi o que que é, mas não quero entender. Oi, aí, Rubens. Quase chegando ao destino. Ah, ó, aqui, ó, quebra-trucina, tá faltando aí 560 caindo aí pra chegar, Ah, vou chegar no petroleiro aqui, abastecer o 12 rola-rola assim, pegar um chazinho de urbubu e seguir a estrada aqui. O quê? Eu entendi que ele vai tomar um café, velho. Tava até os cães bonitos aí, velho. Vai ficar, velho. Eita, eita, opa, vamos fazer um um cross aqui no meio do mato. Passei direto na curva, garrei no barranco. Aê. Quem disse que o caminhão sai? O caminhão sai pra lado nenhum, velho. Que brin... É foda. O mó, velho, eu entrei rápido demais na curva, olha lá. O caminhão garrou lá no meio do mato. Tem um copo pra trás, né? Fazer o trailer então no final. É, aí sim que muda. É, o trailer é original. Mó, velho. Brincadeira. Garroco. É de 7. Vai, roda, sai. Nada. Agora vai. Opa, sai. Saiu. Como o Goste falou, né? Agora quando o pneu passa na terra, o som tá diferente, realmente. Vai, ó. É, saiu o caminhão ali, pra dar continuidade aí. Faltando os 49 quilômetros, não é possível que eu tinha que apertar um F7, né? e aí, E aí, what, o que foi? Faltando os 50 quilômetros, Aos poucos eu vou voltando aí com aquele mod da VTR que mostra a pintura dos caminhões no trânsito e os reboques também, igual tinha antes. Beleza. E é bom. Obrigado, queridos amigos. Os amigos estavam em uma reunião, aí foram lá e acharam a foto de um homem zoom e contaram que não tiveram a proteção do notebook do cara. Aí quando o cara chegou, foi tentar, o notebook foi achar a foto. Aí parece que ele estava a proteção da tela dele. Nossa. Cara, tá muito grande aqui no WhatsApp. É foda. Imagino, velho. Sacanagem, velho. Isso não é ordem da reunião, né? Deve ter vado a reunião e vamos lá. Nossa. O pior é se chegasse, tinha que ter feito da seguinte forma, né? Chegar na reunião, ah, vamos deixar marcar essa reunião, né, pra sempre aí. Vamos tirar uma foto aqui. Todo mundo encosta pro notebook, aí arreda o pessoal, né? E tira a foto dele do lado do notebook dele. Aí fica mais top ainda. Olha, tô chegando na empresa aqui, ó. 19 quilômetros e vou entregar na mineradora ali. Concreto. Mas que subida é essa? Entendeu por lá nenhuma. Eu entendi. Eu entendi. Não sei falar mais de tempo Legal, o farol alto aqui, né? Não vai cruzar com nenhum veículo Aí a SES podia colocar caminhões, né? Do trânsito saindo da empresa, né, velho? Fica interessante, é só nós que pegamos a carga lá Tipo assim, dá aquele engarrafamento, né? Na entrada da empresa, tem que ficar guardando Sair as cargas de lá pra você pegar a sua Olha uma entrada diferente Tá, já tô entrando aí A empresa aqui pra fazer a entrega da carga 11h27 da noite, né? 23h27 Isso é bom demais de curva, hein, Zé? Acho que meu volante, ele tá configurado lá pro estocar Por isso que tá desse jeito Até morreu, ué, que tá doido Ah, não, morreu o caminhão na descida Não é qualquer um, não, filho Ficou largando a banguela É, a banguela acho que arrancou os dentes Tudo mesmo, porque parou, desligou o motor Cultural Ah, tá bem Aqui é fácil de estacionar Só ir lá na frente e virar e vir retinho na vaga Vim retinho na vaga Vim retinho na vaga, porque ele é torto Ia fazer de fora do caminhão, mas pra mostrar a skin E na skin ainda, de gruja, tem o endereço do team speaker da Long Road Vai estacionando aqui Agora apertar o Ligar o motor do caminhão Quer apertar a tecla F7 Tirar o print Pra ver o dano do reboque Pra registrar essa carga lá no sistema 1% de dano No reboque, amém mesmo A Emily começou ontem Ela começou ontem e hoje ela já está chegando no nível 10 Mas também sentou na frente e não parou Há um tempo que eu fiquei aí mexendo com as paradas aí da Long Road Ela ficou jogando a madrugada toda Até de manhã cedo Tirar outra foto Então beleza pessoal Vou finalizar aí A nossa gravação O teste aí Com o plugin pra PX No Team Speaker Em breve vai estar aí Talvez Esse final de semana Já vai estar Essa gravação lá no canal da Log Log Road Log Gaming No caso, lá no Youtube Então valeu Até a próxima Se o pessoal quiser despedir aí Valeu, valeu aí Jovã Falta Deixei Ficar aí Pra chegar na cidade Na cidade De Sanger O forro E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí